Ao comemorarmos o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas aqui, não podemos esquecer o recente passado desta região. A tragédia do incêndio 17 de junho de 2017, que devastou o Petrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueroa dos Vinhos, foi uma das maiores e mais mortíferas catástrofes de Portugal. Perdemos vidas preciosas, amigos e familiares. Muitos ficaram feridos e as cicatrizes nas nossas terras e almas são profundas e irreparáveis. Com proximidade do dia 17 de junho, data em que homenageamos quem partiu de forma tão heroica, hoje é importante recordar essas pessoas com o respeito e reverência que o Dia de Portugal nos oferece. Não devemos esquecer os muitos feridos que sobreviveram e as suas famílias, que necessitam de apoio contínuo para reconstruir as suas vidas, pois o processo de recuperação é doloroso, longo e, em muitos casos, interminável. A tragédia expôs muitas das nossas vulnerabilidades, mas também destacou a nossa união e resiliência como nação. Muito se falou e prometeu, mas pouco chegou ao território. A burocracia é pesada e demorada. Todos os dias tentamos transformar a dor em esperança. Nem sempre conseguimos. O caminho para a recuperação tem sido bastante difícil. Mas como beirões resilientes que somos, continuamos a tentar pelos que partiram e pelos que ficaram, principalmente para as futuras gerações. Devemos pugnar para que a região afetada não apenas se recupere, mas se fortaleça. Com infraestruturas mais seguras, serviços de emergência mais musculados e políticas ambientais e florestais previnam futuras tragédias, já que as alterações climáticas são uma realidade diária. É essencial investir em atividades económicas sustentáveis, que garantam um futuro próspero e principalmente digno para os habitantes da região. Para nós que aqui vivemos, para aqueles que aqui se desejam estabelecer, investir ou simplesmente fazer turismo, há problemas estruturantes que precisam ser urgentemente resolvidos ou drasticamente minimizados. Neste Dia de Portugal, aproveitamos o foco desta celebração para, na presença do Governo e representantes da oposição, apelar a um compromisso sério com estes territórios de baixa densidade. Queremos uma séria e verdadeira coesão territorial, social e estrutural, e não apenas medidas em papel sem concretização efetiva. Apesar de todos estes problemas e dificuldades poderiam facilmente nos levar a desistir e abandonar esta região, continuamos aqui, resistindo estoicamente, e com grande determinação para transformar este território, tornando-o mais atraente, justo, seguro e, sobretudo, coeso. O ideal para todos nós, os que desejam ficar e lutar por estas terras, é pensarmos positivo e mantermos a confiança para que quem nos olhe de fora acredite e reconheça que estes territórios são terras de oportunidades e de gente capaz. Todos somos poucos para inverter esta tendência. Pedroguenses, castanheirenses, figueiroenses, autarcas dos nossos municípios, associações, entidades concilias, forças vivas e, principalmente, os nossos jovens. Só unidos, coesos e plenos de vontade conseguiremos que o nosso interior fique mais perto do litoral. Haja força, coragem e empreendedorismo. Porque, se não acreditarmos em nós e nas nossas potencialidades, quem é que acreditará? Como otimista que procure ser, aspiro por um Portugal onde todos os cidadãos, independentemente do seu local de residência, possam viver com dignidade, segurança, esperança e sem discriminação negativa. Que todos os portugueses, tanto os que vivem em Portugal quanto os da diáspora, aprendam com o passado, se unam no presente e trabalhem juntos por um futuro onde a segurança, a prosperidade e o bem-estar sejam uma realidade para todos. A memória daqueles que perderam a vida em 17 de junho de 2017 permanecerá para sempre nos nossos corações. Em sua homenagem, devemos obrigatoriamente continuar a lutar por um país mais forte e resiliente. Que o espírito de solidariedade, união e justiça nos guie rumo a um futuro melhor para todos.